Música O batuque dos instrumentos de percussão dava o ritmo da festa Presentes no Picoense Clube, os mais variados segmentos sociais da região de Picos O momento permitiu aos pré-candidatos discutir a construção de um plano de governo que atenda as demandas dos piauienses Rafael Fonteles, que colocou seu nome à disposição do grupo governista Para disputar o Palácio de Karnak, saiu entusiasmado do encontro Surpreso com a quantidade de gente que atendeu o nosso convite para falar do futuro de Picos Da grande região de Picos, do Piauí e do Brasil Carinho enorme da população para com o time do povo, o time da esperança O time de Lula, o Hélio e o Rafael Muito feliz É o povo abraçando o time do povo E foi possível sim fazer uma reflexão sobre o que o time já foi capaz de fazer Sobre o que o time tem que fazer na sua proposta de governo Para tornar o Piauí mais forte, pujante Que inclua todos e todas, sem deixar ninguém para trás Esse é o propósito da minha vida nesse momento Me dedicar de corpo e alma a usar os talentos que Deus me deu As oportunidades que tive para prestar um grande serviço à população piauiense Especialmente os mais pobres Usando toda a minha capacidade técnica para fazer um governo Como o próprio Wellington diz Se Deus quiser e o povo abençoar O governo ainda é melhor do que o Wellington Dias foi capaz de fazer Líderes de partidos que estão no time adversário Que manifesta apoio expresso à nossa pré-candidata É um verdadeiro movimento intenso de adesão de liderança ao time do povo Ao time da esperança Mas o mais importante é essa multidão Que veio abraçar aqui o time do povo aqui em Picos Nesse encontro que talvez tenha sido o maior encontro da história de Picos e região O evento regional reuniu lideranças políticas de todo o Estado E das mais diferentes agremiações partidárias Além do contato direto com a população O evento teve como objetivo reforçar a importância da democracia O momento de polarização nacional e confronto entre instituições Tem preocupado as forças democráticas Nessa fase da pré-campanha nós estamos fazendo eventos como esse São atos que nós tratamos da defesa da democracia Da proteção social e do desenvolvimento do Piauí e do Brasil Aqui a gente tem a oportunidade de tratar sobre temas importantes Aqui da região de Picos Aqui há um apelo para que a gente possa potencializar Essa área do comércio atacadista Juntamente com a transformação de Picos Um grande centro de distribuidor que já é hoje uma base importante Aqui prosseguir com essa área do estímulo à indústria Para a gente ter mais substituição de importação Acho que com o Lula a gente vai concluir a ferrovia E isso vai dar uma condição muito melhor Aqui as condições do aeroporto também De poder ser uma ampliação para a carga também E eu destaco aqui esse lado social A agricultura familiar é a terra do mel É do caju, é a terra da bicicultura E com certeza tudo isso a gente traz para o debate E é claro esse encontro com o povo Onde aqui os pré-candidatos a estadual, a federal No meu caso pré-candidato ao Senado O Rafael pré-candidato a governador Esse grande líder que é o Lula Aqui está o nosso pré-candidato à vista Deputado Temísticos E tudo isso, o que eu percebo é um grande sentimento De que o povo quer resolver E quer resolver em primeiro turno Para que a gente não tenha qualquer questionamento De qualquer coisa Deus no comando, muito trabalho E com certeza, após as confissões Se a gente já tem esse momento de emoções Agora imagine ali agosto, setembro Com certeza é uma vontade de povo muito grande Eu estou muito feliz com tudo isso que estou vendo Pelo Piauí inteiro e aqui em Picos Um carinho todo especial Após uma gestão eficiente das finanças do Estado Que deu projeção nacional Rafael Fonteles coloca seu nome pela primeira vez Para disputar uma eleição Como companheiro de chapa As futuras convenções devem homologar O nome do experiente Temístocles Filho Deputado estadual de oito mandatos É importante a pré-campanha Que qualquer cidadão que é pré-candidato Possa andar pelo Estado do Piauí Para mostrar as suas propostas Para a população Tem que conhecer o Estado do Piauí E graças a Deus O nosso pré-candidato Conhece todo o Estado do Piauí E já tem serviço prestado no Piauí Como é que tem sido aí Essas conversações com as lideranças regionais A gente tem visto adesões Como é que tem sido esse trabalho? É importante adesões Cada apoio é importante Mas nós temos que entrar no coração De cada homem e mulher que mora no Piauí O MDB vai fazer mais de dez parlamentares Eleito quatro vezes no primeiro turno O ex-governador Elton Dias liderou os Estados Na luta contra a pandemia da Covid-19 E a favor da vacinação dos brasileiros O poder de diálogo e o bom trânsito Com as lideranças nacionais Chamou a atenção do ex-presidente Lula Que convidou o pré-candidato a senador Para sua coordenação de campanha Eu estou colaborando na coordenação nacional Ainda agora viajo neste domingo Segunda temos a instalação da coordenação política Vai estar lá presente na coordenação O pré-candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva O pré-candidato Geraldo Alckmin Esses dois líderes que disputaram eleições Fazem esse gesto de grandeza Compreendendo o momento do Brasil E outros líderes de diferentes partidos Muito além da coligação Líderes do setor empresarial Líderes dos trabalhadores Líderes sociais Líderes como a área de advogados Da saúde Ou seja, todo mundo do Brasil Compreende o rumo que o país tomou E certamente nessa parte agora da coordenação Com os presidentes de partidos Nós vamos ter os grupos de trabalho E eu quero aqui colaborar Colaborar com a campanha nacional Mas nada de sapato alto Nada de já ganhou Cuidar bem do Piauí Respeitando sempre Sua excelência e o povo Líderes do Paso Líderes do Paso Líderes do Paso Líderes do Paso